Não tem outra paraíba A festa do peão Já o Nordeste tem a festa do vaqueiro Tem mistura de folclore e tradição Tem forró, tem bandeirão Para o povo brasileiro Tem mistura de folclore e tradição Tem forró, tem bandeirão Para o povo brasileiro Tem gente comendo água Outros comendo batom É a mistura de raça Com a mistura de som É a sanfona tocando É o pessoal dançando Gostando e achando bom E como é que é jeito todo mundo? Tem gente comendo água Outros comendo batom É a mistura de raça Com a mistura de som É a sanfona tocando É o pessoal dançando Gostando e achando bom Tem gente comendo água Outros comendo batom É a mistura de raça Com a mistura de som É a sanfona tocando É o pessoal dançando Gostando e achando bom É a sanfona tocando bom É a sanfona tocando bom Até mais Até mais Tchau!